Rapaz, como tem gente que ama banco. Além de torcedor de time, agora tem torcedor de banco. E a gente apanha, viu? Toda vez que a gente fala assim, agora eu vou falar de um banco digital. Rapaz, é um que ama o Nubank, um que ama o Neon. E é toda vez só pra gente. Não, não sobra só pra gente, não. Hoje eu vim aqui trazer pra você uma opinião pra me ajudar a apanhar dessa história de banco digital. O Fabrício do canal 1BILHÃO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, a gente invadiu o território dele pra trazer pra você essa informação que você mais gosta, que é qual o melhor banco digital. Mas não sem antes o meme do editor de DUMBOL. Bom demais da conta! Ciro, presidente prudente de São Paulo, é isso aí! Fabrício, mas conta pra gente, cara. Eu vi que tem bastante conteúdo de bancos digitais no seu canal também. É um assunto quente, todo mundo quer saber qual é o melhor banco. E eu vou pedir pra você falar em ordem decrescente quais são os seus preferidos. Opinião, tá, meu caro? Opinião. E vai dar... Mas a opinião dele, ele falou e é verdade. Então, vamos listar os três, vamos fazer o pódium. Porque a gente fez comendo outra vez um pódium, vamos colocar no pódium ali os três principais bancos. Começando pelo terceiro, porque é o melhor, a gente deixa com o final. Você que manda. O canal é seu, né? Se você não mandar no seu canal, já não manda em casa. Se você não mandar no seu canal, você vai mandar aonde? Você me conhece? Ah, todo casado, né? Eu me conheço. Olha os haters embaixo aqui, né? É só machista. Ah, deixa ele. Deixa. Mas pra você ter acesso a esse conteúdo aqui, olha aí, ó, reciprocidade. Manda a bala no like, demorou horas de viagem para estar aqui. Trouxemos uma mala desse tamanho, a gente achou que ia dormir aqui pelo jeito. Então, o tamanho da mala... Comprei, né? Comprei, né? Comprei, né? Além da gente, que é mala pra cacete também aqui mesmo. E já manda o dedo aí no like, se inscreve no canal também, que o Fabrício vai trazer conteúdo de qualidade aqui pra você. Te dizendo qual o melhor banco digital, segundo a opinião Fabricina, né? Exatamente, segundo a minha opinião, se você tá contente com o seu banco, eu nem falei aqui, continua com o seu banco, você tá contente. É, continuamos amigos, né? Exatamente, vem lá o pessoal, não, mas eu gosto do banco tal, se você gosta, tá ótimo, aqui ninguém é dono da verdade. Bom, mas vamos começar, ocupando o terceiro lugar, Roxinho. Roxinho, Nubank. O Nubank ocupando o terceiro lugar. Por que que o Nubank não está lá no topo da lista? Porque ele não é banco, né? O Nubank é uma conta de pagamentos, tem um atendimento, eu não diria que é o melhor atendimento entre as contas digitais, eu acho que é o melhor atendimento de empresas no Brasil. Não tem atendimento igual ao do Nubank. Outro dia eu liguei de madrugada pra tirar uma dúvida. Se ele ligou pra chorar, ah, meu bem, eu vim comigo. Eu ia ligar pro CBB, eu sento de valorização da Viva, eles até ligaram no Nubank. Até, né? Eu quero te dar conselho amoroso também. Só o Nubank que eu vou passar pra nossa psicóloga aqui, ele vai, e pá. O atendimento dos caras é incrível, não tem o que falar, é uma aula de atendimento não só pros bancos digitais, é uma aula de atendimento pra todas as empresas do país, é absurdo. Você manda pelo Facebook, eles respondem, sei lá, se você... É, você colocar um lambi-lambi na frente do Nubank, acho que no dia seguinte tem uma resposta lá numa folha de caderno. Vai lá, Lambi-lambi, velho. Vai lá na minha, vai lá na campo. Vai lá na Lambi-lambi. Lambi-lambi é aquele... Taca o parola. Aquele cartaz, que você passa cola e cola na parede de show, de modo de alunos do Facebook pra frente. Pior que não parece que ele tem 40 anos. o cara é o Brasil e tem menos de isso até 36 a cara quer acabar o 35, saber que o meu nome é a coisa mais buscada no Google é o Fabrício Gerardo idade? idade? olha só, mas você parece que tem menos mesmo Jiquiti né, Jiquiti não tá pagando nada não tá pagando nada vamos voltar aqui Nubank, o que mais que eu acho que é muito bacana do Nubank ele não foi o primeiro banco digital, mas eu acho que ele foi o primeiro a ser mais acessível para as pessoas grande parte da população descobriu que era possível ter uma conta digital era possível não pagar mais taxas era possível investir melhor do que a poupança então ele teve esse ar pioneiro, mesmo não sendo o primeiro né tiveram outros que foram antes, mas ele tem esse ar então o Nubank, eu acho que ele tem um papel de disrupção, de quebra de paradigma os grandes bancos, acho que foi a primeira hora primeiro momento que os grandes bancos olharam e falaram opa, quem são esses rostinhos aí que estão começando a incomodar e junto com eles, na onda do Nubank, começaram a vir uma porrada a cada acho que dois meses lança um banco digital e tomara que lance um monte a gente deu aqui até um bebe que tá planejando um, você viu esse vídeo? não ah, vim do seu canal vim do seu canal quem está vendo pelo seu canal é até um bebe cachoeiro 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 todo mundo já tem mais bandido tal do que gente é, exatamente somos 300 milhões de bancos então por isso ele ocupa a terceira posição na minha opinião é isso você quer saber a segunda agora? direto, vai, manda bala banco inter acho que sem dúvida alguma por quê? primeiro porque ele é banco então ele foi o primeiro ali a dar um shopping financeiro porém ele realmente falha no atendimento ainda ele precisa melhorar já chegou a precisar e ter problema ou não? já precisei tirar, por exemplo, dúvidas às vezes pro canal e eu não consegui lá tirar as dúvidas que eu precisava porque às vezes a gente tem dúvidas a gente tem dúvidas que são muito técnicas é, é tudo bem que às vezes tem até o Nubank teve dúvida que eles não souberam meio que explicar a gente teve que pesquisar na raça mas tudo bem, mas o atendimento é primoroso então acho que falta ainda um pouco isso no banco inter essa questão de melhorar o atendimento deles e tem um outro problema eles já tiveram duas falhas na segurança deles uma foi recente, deu um bug ninguém soubeu explicar muito bem e da outra vez eles foram invadidos por hackers todos os dados dos clientes foram vazados até onde eu sei ninguém teve prejuízo financeiro se teve eles reembolsaram os bancos geralmente fazem só que tem o prejuízo indireto não se sabe o que vazou talvez o seu telefone você começa a receber spam e você clica no SMS e de repente é o mesmo site do banco então tem o indireto a privacidade que é intangível como é que você vai medir o prejuízo intangível não tem como saber então, mas de qualquer jeito todos os que a gente está falando não é que são ruins não, a gente está falando justamente o filé mignon das contas digitais e óbvio que você já vai querer saber qual que é a primeira certamente que sim pode dividir a posição de primeiro e três? o canal é meu você não vai falar não vai, vai excepcionalmente olha, eu vou ajudar você você vai falar duas em primeiro mas ainda assim você vai colocar uma melhorzinha que a outra eu tenho uma conta já há muito tempo você não vai falar que é de bancão não, né? não, não de maneira nenhuma é uma conta que alguns dizem que foi o primeiro banco digital mas tem uma controvérsia outros dizem que foi outro que é o banco original fiz um vídeo mostrando do cashback recebi outro dia mais de dois mil reais de cashback dinheiro de volta, né? cashback investindo, certo? deu um dinheiro de que eu gastei no cartão de crédito ah, no cartão porque eles tinham uma promoção de cashback quando você investia também investia e investia no vinho também é, não essa ainda não usufrui sim mas usufrui do cartão de crédito o atendimento deles é muito bom várias vezes eu percebi outro dia eu fui assaltado em São Paulo, né? no Nadal roubaram todos os meus cartões eu não tinha nada entrei e consegui mesmo eu não tava com o meu app, né? porque o meu celular também foi roubado mesmo assim eu consegui ali cancelar meu cartão super rápido o atendimento foi super rápido e eu precisava de um atendimento rápido, né? porque tinha acabado de acontecer e o meu cartão aquele que você só encosta, né? contatos o cara podia passar e já em várias coisas tudo bem que é só 50 reais mas olha que interessante isso como essa experiência te marcou total e por isso que as pessoas adoram ou odeiam banco sim tem pessoa que vai falar assim eu tentei abrir dois meses a conta no Banco Winter e não consegui esse cara não adianta você falar de Banco Winter e teve mais uma coisa que eu gostei que foi o seguinte eu já tenho no original há um bom tempo é uma coisa que eu achei muito bacana é que eles me receberam num espaço não chega a ser uma agência mas é um espaço que pelo menos aqui em São Paulo eles têm eu gosto de por mais que seja uma conta digital ir lá conversar e saber que eu tenho pra quem reclamar se tem algum problema ter um espaço físico eu acho que isso é importante e eu acho que os bancos digitais deveriam se preocupar com isso não precisa ser uma agência não vai ter o caixa não é isso mas tem um espaço que o cara pode sei lá trabalhar tem um working tem um gerente de atendimento que se você tiver um problema ele vai te ajudar é uma ouvidoria uma ouvidoria sei lá o espaço físico às vezes é importante o ser humano gosta tem uma pesquisa que fala o contato humano é muito mais eficaz do que o digital mesmo o banco sendo digital ter um espaço físico eu acho que é extremamente importante e acho que dividindo a primeira posição um banco que eu estou agora há alguns meses muita gente ainda não conhece é o patrocinador do Flamengo você é famiguista? não eu também não eu tenho um defeito de ser corinthiano até o final do vídeo um vai dar uma facada no outro e aí eu estou agora com o BS2 você está gostando? está legal para você é, está ali junto com o original o BS2 tem uma gama de investimentos excelente ele tem produtos financeiros excelentes fundos de investimentos eu tenho muitos fundos de investimentos no BS2 o aplicativo roda redondo o atendimento deles é bom é igual o Nubank? não, não é igual o Nubank todos precisam chegar ao nível do Nubank acho que eles têm que perseguir o que é excelência mesmo que nunca chegue mas você tem que perseguir o que é excelência eu creio que estou vendo pelo ponto de vista de business por que eles não são tão eficientes quanto o Nubank? o Nubank é um banco que dá prejuízo por que? o humano, nós custamos caro você manter um funcionário custa caro e você manter uma gama de pessoas que precisa responder perguntas questionamentos qualificadas para tal e é um nível alto não é qualquer pessoa uma coisa você atender se ela trabalha em uma operadora de telefone precisa falar se precisa cancelar a conta ou não outra coisa você precisa explicar o RDB o FGC se o banco quebra é uma pessoa que precisa ser qualificada ali então eu creio que os bancos digitais não tenham um atendimento tão bom porque custa muito caro e mesmo os que dão lucro a margem não é tão grande diferente dos grandes bancos que tem um lucro exorbitante e tem uma safadeza de ter um atendimento lixo ficar em fila, né? mas tem gente que gosta de fila, cara mas aí tem um outro problema em estágios do interior às vezes ir ao banco é um super programa, né? mas eu acho que nós estamos evoluindo porque eu não gosto de... não, mas a gente é de uma outra... quantas pessoas estão na sua cidade? não, a geração principalmente de uma geração anterior à nossa, né, cara? você fala pro cara você vai investir num banco que ninguém vai te atender e tá tudo certo com isso e os caras falam pra que eu vou ligar? pra que eu vou tomar meu caveazinho? quantos anos tem sua cidade? 40 mil 40 mil cidade pequena sim você ouve o seguinte nossa, mas eu tô cheio de coisa pra fazer de pessoas mais velhas o que que é? eu vou no Correio vou no Banca vou na Quitanda vou na Lotérica e todo dia vai a mesma coisa então eu acho que se houve um índice de depressão se fechar as agências dos grandes bancos apesar que senhorinha você pode pegar o celular e liga pro Nubank tá com medo aí? aqui tá com medo você chega pro cara e fala cara, por que você tá nessa fila aqui? o cara, eu não sei eu entrei aqui também eu adoro uma fila se você não sabe mais agarrão eu adoro como é que pode? é o perfil, né? é a mesma discussão de loja física que compra pela internet e compra em loja física, né? como você tem? tem um cara que vai querer pôr a mão no produto vai querer negociar vai pagar 10 mil mais caro mas ele quer falar com a pessoa ele quer o contato humano ver com as mãos como a gente fala em Minas o cara quer tocar o produto exatamente a mesma coisa o cara quer tocar o gerente do banco ai, que delícia tem um outro problema isso de todos os bancos digitais os bancos digitais você pode ir no caixa 24 horas e sacar alguns cobram outros não só que aí tem um problema e cidades que não tem caixa 24 horas? exato tem bastante tem bastante contestação no canal tem um monte de cidade que não tem caixa 24 horas e uma cidade top tem dois banco 24 horas mas se você quiser geralmente é abaixo de 15 mil aplicativos não tem nenhum e eu não sei dizer ao certo mas talvez seja a maioria das cidades brasileiras menores que a minha exatamente e aí se eu não tenho acesso porque muitos lugares precisam de dinheiro por exemplo hoje no táxi o motorista simplesmente fala não aceita cartão sério? ele fala e aí o que você faz? ou você tem o dinheiro outra geração por isso que vem os aplicativos de mobilidade arrebentar os táxis porque fazer um serviço mal ou menos vem a tecnologia e isso é muito importante não importa o que você faça na vida ah eu sou vendedor porta a porta eu vendo avô não importa se você não estiver alinhado com a tecnologia você tem grande chance de morrer é isso aí talvez obrigado de novo obrigado por ter vindo aqui falar de experiência de banco obrigado eu muito honrado estar aqui e você falar de experiência de banco que nem sempre a gente escuta em outros canais aí você trouxe esse conhecimento pra galera que você usa né sim você não foi patrocinado você juro por mim não julgamento solente vai aliás estamos se quiserem patrocinar pessoal anuncia ali ó anuncia se patrocinar perde a independência acho que o que? cai tudo do céu é a produção é o editor se quiser patrocinar me liga manda um telegrama o maior espaço publicitário que é o custo-benefício esse aqui é mais barato do que a lousa ali por aí valeu gente um grande abraço pra você cuide bem do seu dinheiro vai no canal dele também exatamente tchau 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 até mais